A coluna Terra conversou com dois produtores de shows que trabalharam com o cantor recentemente. Descobrimos o que ele pede nos bastidores de shows e gravações para a TV. Surpreendentemente, são itens comuns e de baixo custo. Café, leite, sucos naturais, frutas frescas, água em temperatura ambiente, bolos de sabores diferentes, chocolates variados, ele é fã do alpino, balas, gengibre, pote de mel, sorvete. O ídolo solicita ainda algumas dúzias de rosas, brancas e vermelhas para oferecer às fãs ao final da apresentação. Perguntamos se houve proibição de algo no camarim. Resposta bebidas alcoólicas cientes do teu ser transtorno obsessivo compulsivo de Roberto Collins. Os organizadores montam o espaço, priorizando as cores preferidas dele, branco e azul, e evitam os tons detestados marrom, roxo e preto. No dia 27 de novembro, o artista vai gravar no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo. Seu especial de fim de ano da Globo será a 50ª edição inédita do programa. A incerteza se terá continuidade. Uma tradição na programação natalina da emissora poderá ser quebrada em nome do corte de despesas no canal. Apesar de humilde nos pedidos, Roberto Carlos tem cachê milionário que ficou caro para a maior rede de TV do país. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.